Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal e bem-vindos também. No vídeo de hoje eu vou mostrar a decoração que eu vou fazer aqui em cima, gente, DIY. Eu mesma planejei assim, nesta minha cabecinha maravilhosa, tudinho que eu vou fazer aqui, cada espacinho que colocar em cada lugar. Enquanto eu não faço a decoração lá do meu estúdio, vocês vão ver aqui a decoração da varanda, que é assim, gente, eu escolhi uma decoração num estilo mais borro, numa cartela de cores mais terrosa, sabe? Eu tô vendo muita inspiração assim lá pelo Pinterest, com bastante palha, madeira, sabe? Mais dessa vibe. Vou até deixar algumas inspirações rolando aqui na tela pra vocês enquanto eu tô falando, pra vocês terem uma ideia, né, de como que eu tirei essa inspiração pra fazer essa decoração aqui na varanda. Então vocês vão acompanhar aí todo o processo, tá, dessa decoração. E acho que é isso, né? Então vamos lá! Então eu decidi pintar o teto, gente, que é de telha, né, pra deixar um ar mais rústico. E usei essa tinta aí mais avermelhada, que eu achei que deu toda a diferença, pra fazer tipo um lustre, vamos dizer assim, né? Minha mãe usou sisal e cola e deixou secando por um tempinho. E ficou assim, gente, depois ela colocou fita dupla face e colamos em cima. Sério, ficou muito fofo e bem facinho de fazer também. Hoje eu vou pintar, a parede vai fazer uma pintura borro, naquela parte ali, tá vendo? Camilho, vem camilho. Vou deixar a inspiração aqui pra vocês verem. Vou colocar uma rede aqui, uma planta, algo mais certão. Vocês entenderam, né? Vou colocar uma roupa assim, gente, pra ficar em casa mesmo, porque eu já sei que eu vou me sujar. Acho que é pintura orgânica o nome, gente, que tá super em tendência. Tão umas pinturas assim, mais geométricas, sabe? Com formatos diferenciados e tal. As tintas que a gente vai usar hoje vão ser essas aqui, gente. Eu comprei uma branca, né? Comprei uma nessa corzinha aqui, que é tipo um laranjinha, tá vendo? Que aí dá pra misturar com um pouquinho desse pigmento aqui, xadrez. Ele é marrom. E aí deixa um laranja um pouco mais terroso, que é o que a gente quer. A primeira coisa que eu fiz foi marcar um risquinho do lado e do outro pra começar a desenhar, tá, gente? Pra o desenho ficar bem certinho. Meu namorado foi me ajudando aí a medir pra ele não ficar torto, né? E aí pra fazer o círculo, eu peguei um pedaço de papelão e esse cesto de roupa suja, porque tinha o círculo do tamanho que eu queria. E aí eu fui desenhando e recortando pra usar como molde. Depois de recortado, eu dobrei um pedaço assim, coloquei aí entre uma coluna e outra e fui desenhando por cima. Você pode usar qualquer coisa pra servir como régua. Eu usei um pedaço de ferro que tinha aqui, gente, jogado, sabe? São dois desenhos, né? Um maiorzão e um menor. E um círculo em cima. E ficou assim, gente, o desenho. Você vai fazer somente no lápis mesmo. Depois a gente vai precisar de fita crepe e vai passando por cima desse desenho, tá? Por ele ser redondinho ali em cima, não dá pra passar a fita direto. Então você vai cortando e emendando um no outro até conseguir colocar a fita em tudo. Já sujaram minha parede com pigmento, caraca! Gente, eu fui colocando umas gotinhas do pigmento marrom, tá? Nessa tinta branca. Pra fazer como se fosse um bege, sabe? E fui pintando esse arco menor com o pincel. Aí comecei pelas bordas. E depois fui pintando no meio com o rolinho. E fui pintando nesse círculo com o laranja que eu mostrei pra vocês anteriormente. É um laranjinha muito bonito. Pra pintar o outro arco, eu peguei a tinta laranja e coloquei bastante desse pigmento marrom também. Pra fazer um marrom mais alaranjado, sabe? Que eu achei que ficou muito bonito também. E fui aí pintando ele. Depois de tudo pintado, eu fui tirando a fita crepe que a gente tinha colocado de tudinho aí. E fui ajeitando com um pouquinho de tinta também nas laterais. Tinta branca pra deixar tudo bem certinho. Acabei aqui. Ficou mais ou menos assim. Toda suja. Olha aqui. A bagunça que eu fiz e que eu mesma teria que limpar. Coisa linda, né? Depois da pintura ficar seca, eu coloquei uma rede aí na frente dela, gente. Eu tô apaixonada nessa rede, sério. Chegou o dia de comprar as plantas, gente. É claro que não poderia ficar sem plantinhas, né? Eu enchi de plantas ali em cima. Foi bem difícil de escolher porque tinha muita coisa linda. Coloquei esse cesto aí no chão, gente. De frente pra pintura, tá? E coloquei uma plantinha que eu comprei naquele dia. Um cacto muito maravilhoso. Coloquei também esse macramê aí dentro do círculo. Que eu achei que deu toda a diferença também. E coloquei aí do lado um espelhinho de sol. Que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Pra fazer esse espelho, nós vamos precisar de... É claro, um espelho redondo pequeno. Palitos de churrasco tanto grossos quanto mais fininhos. Cola quente. E tinta spray dourada. Eu fui tirando o suporte, gente, do espelho. Com a mão mesmo, foi bem facinho. E aí eu peguei o palito e medi o tamanho que eu queria, né? Não queria nem tão grande os palitos, nem tão pequeno. E cortei. Aí eu peguei o palito mais fino e cortei um pouquinho menor. Aí ficou desse jeito. Cortei 16 de cada pra fazer esse espelho. Acabei de quebrar o espelho. Ótimo, que legal. Ainda bem que tem esse outro lado aqui, né? Que ódio! Eu acabei colocando um papelão aí por dentro, no lugar do espelho que quebrou. E foi até melhor pra colar os palitos. Mas não se preocupa que se o seu for espelho, ele vai colar facilmente com a cola quente também, tá? Eu achei o meio e fui colando os primeiros palitos em formato de cruz. Depois foi bem mais fácil de ir colando os palitos, né? Coloquei todos os uis mais grossinhos. E depois fui intercalando com os finos. E depois fui intercalando com os palitos. Pra todos os detalhes de palha, eu comprei tapete, cestos e também fui atrás desse soulplast aí. Eu acho que fala assim, gente. Coloquei aí no chão o formatinho que eu queria antes, né? Pra ter uma noção. Fui colocando fita dupla face. E tirei uma foto antes de colocar na parede, né? Pra ficar, tipo, direitinho. E depois fui colocando só pressionando bem. Fiquei olhando a foto umas 3 mil vezes. E indo colando na parede, gente. Pra não ficar diferente do jeito que eu tinha posicionado no chão. Mas enfim. Embaixo dessa paredinha de soulplast que eu fiz, eu coloquei essa mesinha, gente, com cadeiras. Nessa vibe também mais palha, sabe? Com uma plantinha em cima. Os meus vizinhos tiveram bom gosto de colocar a playlist do Justin. Tô entendendo o que tá acontecendo. Só a música do Justin tocando. Então, gente, agora eu vou arrumar essa parte aqui da varanda, ó. Que aqui tem esse janelão aqui. Futuramente eu pretendo colocar uma lona, né? Porque quando chove, gente, é o ó. Sério, sempre entra água aqui dentro. Essa parede aqui vazia se encontra sim no momento, gente. Aqui é a porta do meu estúdio, né? Como vocês já viram aqui nos outros vídeos. E aqui é a parte que eu vou colocar o sofazinho, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai presinha, a gente vai pegar a corda de sisal. Vamos colocar um pouquinho de cola quente na pontinha. E juntar, assim, como vocês estão vendo, pra ele ficar bem firme. E a gente conseguir colar no meio da madeira. E depois a gente vai ir rodeando até cobrir todo o pneu. A gente vai encapar o pneu todinho. Com essa corda de sisal, sim, precisa de bastante corda. Até porque o pneu é grande. Mas vale a pena, gente. Você gasta muito menos do que se você estivesse comprando em uma loja que vai aí de 300, 400 pra cima. Que custa. Então você gasta bem menos. É uma economia. E é bem fácil de fazer. É só você ir passando a cola quente entre a madeira e o sisal. E ir rodeando aí, como vocês estão vendo. Não vou mentir. Dá um pouquinho de trabalho. Na verdade, dá bastante trabalho, assim. Demorou bastante pra fazer. De preferência, peça ajuda. Eu fui fazendo aí, junto com o meu namorado. Ele foi me ajudando a colar no pneu inteirinho. Mas, assim, vale muito a pena. Você pode usar tanto como mesinha de centro. Como um puff mesmo, pra você sentar. E deixar a sua varanda aí muito mais burro. O bom é que você gasta pouco. E, assim, fica lindíssimo. Eu me surpreendi com o resultado. E, assim, fica lindíssimo. Depois do sisal todo colado, gente, olha como que fica a coisa mais linda. Eu coloquei essa bandejinha em cima pra colocar copo, enfim, quando tiver ele sentado no sofá. E essa plantinha do lado também. Essa parede entre a porta e a janela tava muito vazia. Então, eu coloquei uma planta aí também, gente. Nesse vaso que eu achei super lindo com esse suporte de madeira. E eu pedi pro meu pai colocar dois parafusos aí na parede, em cima dessa planta. Pra deixar uma prateleira bem pequenininha, assim, com duas plantinhas em cima. Que eu achei que deu toda a diferença também. Voltei, gente, com o resultado pronto. Acabamos de decorar aqui em cima. Com a varanda mais Pinterest do mundo. Então já vai comentando aqui embaixo o que você achou dessa decoração aqui, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram da decoração? Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, né, como sempre. De se inscrever aqui no canal se você for novo ou novo por aqui. E de compartilhar esse vídeo mera com seus amigos e com suas amigas também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho